Nazar, hoje ela se encontra aqui em um windowhawk, o posto de viagem mais próximo é valentine e os desafios diários de hoje animais abatidos, doces comidos, inimigos não jogáveis nocauteados, jogadores mortos com frecha em conflitos missões concluídas por o Sean Maguire, vacas esfoladas, visitou uma loja em Rhodes doces, doces vocês podem comprar no catálogo, eu vou abrir aqui para vocês verem a improvisões, comida fresca não, ó tá, produtos secos, tá aqui ó, doces oces, ceias e parra de chocolate ok? uma dica aí para quem está começando ok? 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 ok?